A CIDADE NO BRASIL 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 Vou te ver, ó, vá noidade de você, pra eu abrir uma liveória e a gente vai te ver. Meu nome é Jamel Demis, chamar de liveória, e eu faço isso mesmo, bom passo, é só eu. Eu vou te ver, которое vai ser mais poucas, eu vou te ver. E aí vai te ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.